Ei, Harbinger of Doom! Meu exército não chega aqui em um turno. Ei, Harbinger of Doom! Você vai matar! Você vai morrer! Eu vou tocar o Pilar Black! Faz o negócio de ordem pública aqui por hora. Deixe a bela escravar, escravar! Escute-me, eu! É você, amiguinha! Pode devolver o exército para o sumo ceifador? Ok. Vocês quebraram tratado comigo, né? Eu posso declarar alguém com vocês? Posso. Afinal, não foi o que eubraram tratado, foi por vocês. Você tem um exército no meio das minhas cidades aqui? Aparentemente não. Opa, eu já totalizou o exército deles aqui, da Mingli. Ou do Mingli, pelo abismo. Eu vou atacar esse cara aqui, velho. Eu vou atacar esse cara aqui, velho. Vitória Pica! O que é esse aqui? Skeleton Spearman, Skeleton Carnivores. Ah, tá. É do mod Necromancia. Will? O que é o Will? Vai ter que ser Vitória Pica mesmo, hein? Vai ter que ser Vitória Pica mesmo, hein? Tem uma batalha que é muito... Ah, dá pra ter que lutar. A reposição tá alta, acho que não precisa mais nenhum. Nem vou usar o alimento aí, que eu acho que não vai mudar nada. Vou espolar que o Papa ganha esse 10% de reposição. O que é o Will? Eu trago dor. Eu tenho uma batalha de Elite aí no Venera. Realizando seus deveres homicidas em nome do seu Liner caído. Tá, naturalmente que eu vou querer esse bagaço aí, né? Então tira esse rapazinho aqui. A caridade pessoal nos deixa por outro exército. Aqui vamos de... Esse aqui pode ser interessante, mas não vou pegar esse ali agora, não. Aqui é o buffet dos Corredores Noturnos e Cruéis, né? Pedros Letais. Respeitado e Temido. É melhor ser temido ou é melhor ser respeitado? Que pergunta mais bobo? Os dois, é claro. Por causa da arma é 6% para os Corredores Letais aí. Praga Festosa, Monge da Praga e Triades. E aí, Fritia e Rafa, boa tarde. Então, mod de alimento não, mas eu achei um mod que adiciona umas operações novas para o Snikt. E uma delas é saquear comida. Então eu posso saquear 10 comidas de um aceitamento a cada 5 turnos. Então eu já ajudo um pouco. Eu passei na sombra. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Os Minérios. Os Minérios. Os Minérios. Minérios, na verdade. Tá. Interessante esse bônus. Já tinha essa operação? É que todo mundo dominado tá em inglês. Então eu não sei. Ah, tem aqui que eu posso roubar 25 também, ó. Esse aqui não tinha não. Certeza. Vou roubar 25 de um povoado de alimentos. Inclusive eu vou fazer esse aqui agora. Vou mandar meu... Meu maguinho. Pode roubar o alimento dali, ó. E aí, Breno. Boa tarde. Carota de rato. Graças a inovadoras técnicas orientais na montagem de armaduras, os feiticeiros correm menos perigo quando sofrem ataques inimigos. Defesa de corpo a corpo mais 10 e resistência de ataques à distância mais 10%. É, é bom. Aqui eu vou melhorar essa equipe de ganhar alimento. Curral de animais exóticos. Após serem caçadas, as criaturas são mantidas em currais e jaulas para apreciação de espectadores e potenciais compradores. A gente vai ganhar um de alimento por turno agora aí. Maravilha. Ahn... Carada em quando? Com o contrato do contrato aprovado. Acordou. Aqui é a única entrada que eles poderem vir, já que eles não tem... e aqui também, né? Já que eles não tem passagem subterrânea. Então eu tenho que ficar ligado com isso aqui. Aqui... faltam 900 para construir outro negócio de pegar alimento. Também daríamos ajuda. Eu tava pensando em comprar um RamerTrain na promo, não dá pra comprar agora, melhor esperar uma melhor Cara, essa promoção foi bem significante, pra ser sincero Foi tipo, de 250 por 240, sei lá, tá assim, tá? É muito pouco, velho Mesmo eu falando que vale a pena, eu acho muito pouco essa promoção ainda pra comprar agora Se você puder esperar, espera, velho Mas se não, você sabe que vale a pena também, porque você vai jogar um negócio incontáveis horas aí, sem ser uma campanha repetida Então, se tem um jogo que vale 250 reais, é o RamerTrain, mas aí vai de vocês suas economias, aí quanto você pode gastar É, normalmente eu faço isso mesmo no Eifflet, eu vou fazer os dois de alimento e os dois de ocultação Vai ter que ser o jeito Como tá numa província de um aliado, ele não vai destruir, imagina Exatamente, Rafa, é o que eu falo, assim, quem puder esperar, espera, velho Agora se quiser realmente jogar a campanha de Mortal Empires, assim, não consegue esperar mais, aí compra Se não for tirar pra palhar, vale a pena, vale É mais porque tem aquilo, né, quanto mais cedo você comprar o jogo básico do Warhammer 3, você não vai ter que ficar esperando pra comprar as DLCs em pré-venda, né Porque aí todo mês você pode comprar uma ali, ou a cada três meses, que é normalmente quando lança, né Você pode comprar uma DLC ali, não vai pesar nada Aí você compra na pré-venda, já pega uma promoção também Porque depois tem que comprar o jogo, mas um monte de DLCs é complicado, esperando uma promoção boa Porque só vai vir promoção boa do Warhammer 3, daqui um ano É estranho que eles não fizeram agora a promoção do Warhammer 1 e 2 juntos Achei muito estranho não fazer isso Fizeram separado tudo do 1, tudo do 2 e tudo do 3 Ok, passe a cumpre Fbirds, também Alex, move Agora vou tentar peçar um monte de Rata kadar bolado também O que é isso aqui não tem hoje? Minha nova é o que? Cinco Vem até aqui, conservador Vem até aqui, conservador Definitivamente eu quero esses passos aqui Imagina o que vai ser desse passo, né? A terra está literalmente corrompida por vampiro Eu vou plantar aqui pra comer Confia que dá certo O trabalho de morto Mestre de morto E aí, Zoom aí, Matheus, boa tarde O problema é que a terra está sem fertilizante Sei lá, tem um monte de zumbi decompondo aqui, velho Enquanto eu não esqueça Aqui eu preciso fazer a ordem pública Que está a menos dois E faz os subdocas Nem sinal da miau em ninguém ainda Maravilha E esse dirigível aqui Olha o dirigível do RPG passando aqui, ó Nyauuu 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 Você nem vê com graça, Guizos Sim, sim, nós ouvimos A cor comercial eu aceito Não, eu dirigi, eu dirigi Balão não tem Inclusive eu devia ter colocado os balões Faria sentido até Eu nem lembro como é que eu coloquei sinceramente Porque eu peguei para rejogar essa semana Eu acho que eu só dei avançar, avançar, avançar Mas eu devo ter colocado para ativar todas Menos a que vem todos ao mesmo tempo lá Aí a faixa de turno acho que estava é 120, 150 Mas aqui a gente está longe de tudo, está de boa Superioridade numérica, um vasto número de guerreiros mal treinados e mal equipados Ainda sim tem certa utilidade Ataque corpo a corpo, bônus de vestido mais 5 para ratalhadas Mas é um atributo indispensável Que a gente pode deixar elas correr no campo de batalha Que não vai afetar as outras E aqui tem o mercenário Ogre Já resolvi o problema da infrataria lixo dos Skaven Hummm, o que eu quero aqui Vamos às compras Vamos às compras Vamos às compras que tem muita opção Ambível de arma grande Seria uma boa Hummm Esse aqui não tem Seria bom um atributo de pistola também Mas acho que eu vou com atributo de arma grande Que eu derrubo qualquer cavalaria que ele jogar em mim Já que a ratalhada anti-grande é uma bosta É um atributo de arma grande Eu já luto Inclusive tem bastante cavalaria para esmagar Mas como é o povo de Albion Cara, aparentemente No jogo aqui todo mundo de Albion está morto Então é só caos queimam Mas era pra ter uma facção de Norsk, a do bem, lá. Acho que eu vou ter que lutar também. Vamos fazer a desnate primeiro? Nada em boa. A batalha do cara que tem muito nariz, quanto que o cara que perdeu o nariz dele. Ok, vamos atacar pelo lado que não tem torre, né? Porque pra algum motivo de alguém catar, eu acho que seria uma boa ideia fazer um lado inteiro sem uma torre pra defender. Você tem espreitar também? Maravilha. Um mago com espreitar. Sensacional. Night Runners. Uh-huh. Night Runners. Night Runners. Night Runners. Night Runners. Night Runners. E faltou você aqui. Nossa, preciso muito trocar esse mouse urgente. Eu falo isso toda... 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 toda a campanha reclamo do meu mouse. Eu nunca troco. haha. Ok... nossa... É vamos lá. Colocionando as tropas, vai dar uma falhada, vou pegar uma turma de atacar várias vezes. Além de virar tão rotina isso aqui, acho que quando pegar um mouse bom eu vou virar pro player. Porque eu já joguei tanta dificuldade nesse jogo, por causa disso. Clã-Rex! 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 Eu prometo! Por uma vez! Você vai morrer! Que ordem? Infelizmente, eu sou horrível. Não ganharia nada. Nosso detalhe é o seu! Eu vou agora! Sim, sim! Vá! 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 Agora, mova! Com o objetivo de fazer! Planeça a espécie! Vá! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Escapa! Tá quase tirando a série do jogo... Senhor dos assassinos! Ei! Que ordem? Sim! Como você disse, Bray? Bricka-racka! Bricka-racka! Sim! Sim! Dá pra gente usar essa daqui pra quebrar a formação deles daqui? Porque aqui não vai adiantar de nada, tem que ser aqui. Retreat, retreat! Guida-nos, Lord One! A poder de sinal! Agora, sim! Vai ser mal dos caramontos, como é que vocês são pegos, velho? É, acho que talvez eu use aqui mesmo, eles vão tentar cercar a gente. Eu te amo! Dark Dark Arts! Pegue-los por isso! Atleta! Atleta! Gathe-runners! Strike! Smite! Bricka-racka! Agora, move! O que é que é que é que é que é que é que é? E fecha-rião! Sobre-lamb'? Tátem becair! Tátem becairado! Tátem pronouns... Espera-lambra, veica, voix chamado eleva de... Eu vou parar para ver as animações desses bichinhos direitos. Vamos jogar trilha ninja aqui agora. Já não é muito boa não, mas é estiloso. Não é o tanto quanto queria, mas... Sim! 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 Acabou-se! Qual é a sua acção que faz isso? Costas só? Tudo que eu queria no mod de Senhor dos Anéis não vai ter não. Eu trago dor para ela. O que é isso aí? O mod dessas outras coisas com direitos naturais aí, né? Se o cara fizer um mod de Senhor dos Anéis é ban, velho. Talvez o cara até tirem oficina por causa disso. E não queremos que eles tirem oficina, não é mesmo? Senhor Deus! Senhor Deus! Senhor Deus! Senhor Deus! Senhor Deus! Senhor Deus! Ah, eu poderia pegar a parede bestuosa, né? Eu poderia ter que colocar pra você. Acho que aqui não vai dar pra colocar mais, não esquece. Tá, eu vou atacar por aqui. Vocês aqui... Vamos fazer o estrago. Devia ter colocado o mod pra colocar a equipe armada na muralha. Esses aqui são nossos novos Skavens grandes. Pode não aparecer, gente, mas são Skavens, tá? Pode não aparecer, a princípio. Mas eu dou 100% de garantia que são Skavens. Nossa, esse aqui é estiloso. Pega! Olha esse daqui, velho. Incrível. Vão ver como eles morreram. Esses dois aqui também tá maravilhoso. Muito bom. Esse mod que dá essa aparência na oposição do livro, é sensacional. Esse mod que dá essa aparência na oposição do livro, é sensacional. Opa, vocês estão em mesmo grupo... Ah, o que? Opa, vocês estão no mesmo grupo. already no 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 O objetivo foi segurar essa bronca que a arqueira fica erguendo mais bombardeira. Cova, cova! Não vou poder soltar magia agora, por que me pegaram bonita aqui. Consigo entrar aqui, com equipa armada, para acertar os arqueiros deles. Agora eu consigo, eu venho pra cá, vou parar que tem pessoas lá dentro Eu tenho medo do décimo terceiro Eles danob unam os jovens, sentem-me ate a parte dele ou ca fogu mee Esse cara abriu o portão do globar do sol e eles foram explodir todo mundo Eu vou pegar um pouco do lado do mundo Eu vou pegar uma escada Eu vou pegar um pouco do lado do lado do mundo Você é o meu lado, o homem Eu vou pegar um pouco do lado do mundo Você é o maior dos usadores de magia Você é o que? Pogros Pega essas cavalarias aqui Mas o que? Você é o que? Você é o que? Você morre lá O que? O que? Pega esse veneno para todos Quebrando aqui? Quebrando aqui Clanraths Isso é uma grande coisa Fala com os malditos Eu poderia ter que ter passado Eu poderia ter que ter passado Como você está? Clanraths Vamos obedecer Todos Vem para cá, vocês lançarem chamas. Vai ser um ótimo momento para ter a habilidade da peste. Vai ser um ótimo momento para ter a habilidade da peste. Vai ser um ótimo momento para ter a habilidade da peste. Vem para cá. Que ordem? Ainda! Como você deseja! Vem para cá! Vem para cá! Se não derrubou o cara. 장이 morrendo com você. 19... ы Where are you at! Mais um, mais um... Para se causar dano em volta de todo mundo, então a gente pode soltar ela através daquele cara ali Junta com esse cara ali Nossa! Eu não sabia que estava tentando dançar! Cacetada! Essa fumaça não destrói meu pé! Eu já estou pretendendo jogar esse jogo de gemas. Estou vendo até se eu compro ele. Achei muito legal o jogo. Espero que seja! Lá mais rápido! Lá mais rápido! Boa noite, irmãos! De vez em quando! Mas que ordem? Sim! Lá mais rápido! O que é essa galera que está presa aqui? A batalha ficou presa ali. A batalha ficou presa ali. Lá mais rápido! 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 O pessoal de invocação salvou muito minha vida dessa batalha. E o que você quer? O que você quer? O que você quer? Bom, Orvinds! Nós estamos atingidos! Você está com meu próprio espaço! Você tem que comer o que está atingido! Nós somos nós! Agora vem para o momento em que você quer! Eu vou pegar esse fogo aqui, não preciso, mas... E aí, Birulito! Chegará um momento que eu não consegui lançar chamas nessa batalha, mas esse momento não é hoje. Nossa, destruíram ele. Sai daqui apenas. Sai daqui, bagunça. É, não consegui lançar chamas nessa batalha. Foda. Tu já sabe quem é o Sauron? Cara, eu sei quem é o Sauron, acho que quem não sabe quem é o Sauron é a própria série. Acho que eles não fazem ideia, porque, meu, o cara que, teoricamente, é o Sauron na série, que é um dos, né, que é o Adar lá, ele fez tudo que o Sauron fez. Ele cuida dos orques, ele cria Mordor, ele faz o monte da perdição e ele traz a erupção. O Sauron vai chegar e não vai ter nada pra ele fazer na série. Apenas. Vamos pegar level 2. Crição do Tapaceiro. Cristal do Tapaceiro. Um cristal de água pura e uma superfície que treme com a mão de salmálevo lançada pelo Tapaceiro. Quais que arcanistas próximos sofrerão. Ok. Ok... Ah, Klay, Harbinger do Doom! Demônio! Esse cara é o mais próximo de Sauron. Mas se for o Sauron também, pelo amor de Deus, eu não sei se é bom ou ruim isso. É tudo ruim, velho. Ah, Grey Harbinger of Doom! Grey Harbinger of Doom! Tá, vou substituir um desse da carinha aqui. Pega a Vigília aqui. Ela tem um atributo guardião, ela protege meu mar. Minha unha tá fazendo o que, velho? Esquece que eu perguntei, acabei de achar. Deixe a bela gritar 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 gritar. Você podia ir pelas montanhas, velho. Vai pegar a cidade das montanhas aí, se bem que os homens estão aqui, né? Hum... Vamos ter um problema aí. Mas se você pegar a cidade das montanhas, vai ser melhor pra eles, velho. Porque eles tem onde prosperar. Pode colocar level 3 da cidade aqui pra colocar Guarnição depois. Não quero perder Shilong. Não, aí outra coisa também que eu fiquei puto, velho. Eles deram a entender que o marido da Galadriel, o Celeborn, que ele aparece na Sociedade do Anel, ele tá vivo pra caralho, que ele morreu. E aí, como eu faço pra ter essas figurinhas do lado do meu nome? Putz, cara, uma das figurinhas, que é o diamante, é o VIP. A coroinha, se você tem conta Prime, linkada na sua conta da Twitch. O que tem o 1ST do lado, que é tipo de posição, o primeiro, né? Foi a quem deu os primeiros subs no canal, desde que eu comecei a fazer live. A espadinha é pra quem é moderador. E tem os badges de beat, que é o bronze, prata e ouro. Se você já doou beat pro canal aí, tá no top 3 ou já doou alguma vez. Eu acho que é assim. Tem várias badges de canal, velho. E quem tá com o escudinho também, do lado do nome aí, é pra refletir quantos meios a pessoa já é sub do canal. Então, no caso, o escudinho de diamante aí é porque deu 12 ou mais já, então já tá no máximo. A cor comercial, olha os jogos me adoram, né, velho? Posso fazer um ícone para moderação? Ah, posso fazer alguma coisa. Hum, caravana do meu lado, hein? Não do meu lado, tá um pouco longe, né? Mas acho que no próximo turno ela passa aqui. Bem, cara, consigo nãoanchá-lo. É um fim, né, velho? Hum, mas deixe a voz da conselho. Hum... Zap, Zap! Certamente. Cada momento em sua presença é uma... Por que eu poderia fazer isso? Porém, não tem visão de nenhum desses caras aqui. Senão eu podia ir para lá para eles me convidarem para brigarem com a guarda e pegar a caravana. Ah, Clay, Harbinger of Doom! Apesar dessa cidade aqui de Taitzu, Deus é... Que serve para você em vassalos, Ogros. Não se preocupe com os meios, Ogros. Eles não são para você. Talvez, talvez. Seria bom ter um Ogros de vassalos. Vamos fazer o Tompeiro. Mercado de especiarias. O Arliss Mercado é tomado de aromas estranhos, exóticos e até sensuais. Renda gerada mais 80. Renda de temperos, 20 sacos e corrupção menos 1. Eu vejo o sucesso. Já aconteceu alguma vez de você ter dominado várias cidades com vários turnos avançados e começar a perder tudo e dar game over? Sim. Já. Já aconteceu isso quando eu comecei a jogar Warhammer, que eu não fazia guarnição na cidade, não achava importante. Aí eu comecei a perder um monte de lugar. Já aconteceu na campanha de invasão lá, que é a de Whistland, né? Vocês viram aí no canal. Todos os céus queriam isso. Eu vou trazer paint. Abaixando mais 4% e poucação menos 2% Maravilha E com esse dinheiro que sobrou Acho que é isso Eu vou tentar ir atrás do Spharx aqui Pra gente já ficar livre deles A opção é me ferrar aqui mas Não tem mais o que eu posso fazer né É por causa da instabilidade Vou deixar sem cobrar renda por enquanto só pra estabilizar Depois eu volto E aí Torrão boa tarde Você acha que a irmã do Emile é o Sauron na série Matheus? Eu acho que é muito óbvio pra ser o Sauron Eu sei que essa série faz muita coisa óbvia mas não sei Acho que é muito, muito óbvio Hummm Cuso de manutenção Se bem que por enquanto tá 0-0 Que nem vou precisar fazer outro negócio de descoberto eu acho Bem que isso aqui vai tirar 80 a chance de descobrir né Então faz isso daqui vai Buracos da Morte Emergindo de buracos do tamanho de um homem Sombras rápidas e implacáveis Silenciam todo aquele Que tenha conhecimento da existência da subterrópole Qual foi a primeira raça que você jogou? Ah nois Noir Hammer 1 Saiiii 365 Ex throw Pasão E aí Se bisschen O poder de teleporte... Foi uma varia essa série, meu Deus do céu. Parece que esse cara nunca pegou um livro de Tolkien na vida, na moral, mano. É o que eu contei. Esse cara teleporta, joga fireball, explode um campo inteiro como se fosse nada. Mas assim, se ele for o Sauron, mais uma vez, eu falo. O Sauron não tem nada de errado, porque a gente sabe, pra quem tá vendo aquela série do Anéis do Poder, que as criaturas mais malignas que já pisaram na Terra-média são os Harshfoots, os pés peludos lá. Então ele ter destruído toda a caravana dos caras, é um favor que ele fez pra gente, velho. É o herói, é o herói da Terra-média. Se não fosse ele, velho, o que seria da gente? Eu acho que é aquele cavaleiro que tá com a elfa. Até a profecia diz que depois da chegada da elfa, seria a queda de Romenor. Como ele é um dos principais do Senhor dos Anéis, eu acho que ele é que tá acompanhando ela. O Sauron se fiturou em Romenor pra influenciar a cidade. É, eu não sei, velho. É que não parece nada como o Sauron manipulador, e nem elfo ele é, né? O Sauron se esforça como elfo. Mas eu acho muito bom esse personagem que se criou pra série desse Hal Brand aí. Que é o rei das Terras do Sul, né? A Terra do Sul incrível de uma aldeia, porque... Como assim? O cara, ah, glória ao rei das Terras do Sul. Aí você vai ver, o que é a Terra do Sul? Uma aldeia. Que bosta, hein? Aí outra coisa. Os moradores da Terra do Sul, eles se multiplicam igual a Skaven, né? Vocês perceberam na série, né? Porque antes da batalha contra os Orques, eles falam assim, puta, vai dar bosta, vamos desertar. Aí 50% deles saem e traem a cidade. Aí você fala, beleza, 50% saiu. Aí tem a batalha, metade morre. Aí volta pro campamento e tá todo mundo vivo. Depois do vulcão ainda. Mestre dos Sears. Qual é a dos pés peludos serem cruéis? É que eles ficam falando na série o tempo inteiro, Torravo, que eles não deixam ninguém pra trás. Só que na primeira oportunidade eles vão tentar te abandonar. Eles falam, não, tira a rota dele, não, eu vou matar ele. Esse cara é doidão. É, é basicamente isso aí, velho. Entre posto comercial de especiarias. Especiarias de reinos estrangeiros coletadas no Restrepo Leste podem ser negociadas aqui. Vamos pegar esse daqui. Da Miawing, não parece que tá vindo pra cá. Você tem que ganhar com quem, minha filha? Nas telétrica dos Ogros lá em cima, né? Aparentemente agora tem visão dos caras, só porque passou a caravana. Porra, bicho, ia pegar a caravana e ia ganhar a maior nota. Mas não tinha visão desses caras pra me convidar pra guerra. Será que eu quero incomodar a Miawing já, velho? Horned Profet. Aqui já era pra eu estar melhorando essa bagagem aqui. 7.500, 7.200 na verdade. Acho que eu vou esperar esse dinheirinho, viu? Só mil pilhando ali, velho? Eu acho que ela tá indo... Parece muito do lado lá em cima, pelo visto, né? Tá sem nenhum contrato de Ogro. Deixa eu roubar mais comida de algum aceitamento aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tence você também. 8.000, 8.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 10.000, 10.000. Todos informacion até십'o! Vai te liberar mais tramas Ver ere é mais finalement! Viva do espaço. aqui também, vai. Mangue de tribo fétido. As fábricas fazendo skavens são lugares brantescos, onde coisas meio formadas são criadas para alimentar massas. Meio formadas. Eu quero que você pare, você que está assistindo a live aí, ou o vídeo do futuro, pare pra imaginar o que é uma fábrica fazenda de coisas meio formadas para alimentar skavens. Eu não consigo nem imaginar, eu acho. Enfim, é essa bagaça aí. É essa bagaça aí. Ech. Nojo. Uma empresa de fast food qualquer, aí é foda. Aqui onde eu moro também tem isso, chama prefeito. É, então, né. O Raul Brand é o prefeito da Terra do Sul. Uma pergunta, sabe o que acontece com os anões e o Senhor dos Anéis? Só parece um cara. Era para eles estarem mais presentes na luta final de Hobbit. No Senhor dos Anéis, boa parte deles estão sofrendo ataque também, né. Os anões estão lutando, só que não lutando na Guerra do Anel que passa a história do Senhor dos Anéis. Eles estão lutando, mas no norte, nas terras de Erebor, defendendo contra os orques do norte. Enquanto a galera está lutando no leste, contra os orques de Mordor. Se eu não me engano é isso, né. E os de Isengard no sul. Mas em Erebor, rola uma treta do caramba. O Daen lá do Hobbit, ele fica lutando pra caramba lá aí em cima, velho. Acordo comercial com o Village. Não. É, eu vou jogar o 2 ainda que eu tô fazendo as DLCs. Eu tô fazendo a DLC de caça agora. E depois tem a DLC do Celebrimbor. Aí depois eu roubo o 2. Platinar, acho que não, Matheus. É muito demorado pra platinar aquele jogo. Nem é tão legal assim. Pra ficar pegando colecionávelzinho. Até porque eu tentei fazer ontem de madrugada algumas coisas enquanto eu tava ouvindo aqui o... Aí teve isso com os barbichas, mas aí depois eu enjoei. É, tranquilo, eu só tô com preguiça mesmo. Polidor de sino. Sim, sim, eu quero tanto brilho que dê pra ver o rosto e tanta beleza que dê pra comer em cima. Inativa em uma região com uma construção de ordem. Ok. Tá, você... Você é meu vizinho aqui, né? Se eu atacar o cara que você tá brigando, você vai vir pra cima de mim depois. Ou eu posso deixar os mortos-vivos aí com você. Eu faço paz. Me ofereço pra eu participar da guerra contra os caras. Bem, bem escravo isso que eu tô fazendo, hein? Bem traída. Participo da guerra contra eles. Dou uma extorquida nele pra pegar o dinheiro porque eu tô vendo que os homens estão vindo pra cima de mim então eu não posso ficar enrolando aqui. É... Tá. Pronto. Aí eles que se viram com os mortos-vivos aí agora, aí, velho. Tá, os homens veio puto aqui, velho. Por hora eu vou dar uma ignorada nele, velho. Só pra eu pegar essa caravana aqui. Quanto de dinheiros? Olha aí, 11 mil dinheiro. Que maravilha, mas caravana... É uma coisa maravilhosa, não tem como. Lâminas dos desgrimistas. Separe feitiçado de lâminas, uma comprida, outra curta e confere ao portador um leque estupendo de manobras. Para Ludbriel e seu defenador adversário. O ataque e defesa do corpo a corpo mais seis. Tá, agora vamos pra cá. É, eu vou voltar o esnit no exército ali. Eu vou ter que colocar as lâminas dele que eu esqueci. Vou dar esse amissário do conselho aqui. A sociedade de Skaven é uma ditadura moderada por assassinatos. Esse aí é o embaixador. Passou de plomáticas mais dez com os Skavens. Você sai, vem, sumo. Equipa sua arma ali que eu esqueci. Agora sim. Agora a gente abandona esses caras aqui. Vamos lá pra cá, né? Vim pra cá, então. Com esses 19 mil, a gente tem um dinheiro em mão pra melhorar aqui agora. Grande viveiro. Corredores gigantes e passagens infinitas cruzam esses centros decadentes dos Skavens. Onde os homens ratos se mobilizam em números inimaginavelmente vastos. Show. É aqui, agora a gente faz isso daqui. Acampamento de salteadores. Aqueles que estão acima não passam de presa em suas próprias casas. Nenhum canto escuro é seguro. Renda gerada mais cem. Renda obtida com renda de povoado local 10%. Que é nada aqui em cima, né? Se bem que tá ganhando 900. Como é que 10% de 900 dá 10? Porque tá marcando ali, ó. 5,10. Enfim, sei lá. Alimentos gerados mais dois. Corrupção de esquerda em província adjacente mais 0,25. E essa chance de descobrir mais 80. Ok. Ahn... Essa vila da lua... Por enquanto eu não vou gastar dinheiro aqui não. Vamos pegar os melhores pra gastar. Aqui, por exemplo, vou precisar conseguir guarnição no próximo turno. Aqui, por enquanto, não vai estar necessário também. Aqui, provavelmente vai cair pros Alminge, essas duas. Tá. Nesse caso, acho que é melhor melhorar aqui o repouso mesmo. Porque pode ser que essa galera de Catai aqui debaixo venha me atacar. Aí, talvez, compensa fazer um outro exército aqui em cima. Dessa vez, eu vou fazer com o Senhor da Guerra, velho. Eu coloquei um mod que colocou os atributos novos pros Senhores da Guerra de cara da clã, mas eu acho que não tá funcionando ele. Mas eu vou fazer com o Senhor da Guerra mesmo assim. Vai ser esse rapazinho aqui. Pode colocar o patrulheiro, você aqui e aqui. Deixa eu pegar um nome pra ele. Por que que não mata esses orques? Porque eles são meu vassalo, pô. Eles estão me ajudando aqui. Eu não tinha muito aliado aqui na região. Aí tem que chamar eles em vassalos pra me ajudar. Cadê Senhor de Exército? Tá, esse aqui é o Moz Zika Chifre Tá. Basicamente, o Zunk é um exército com quatro infantarias e duas equipes armadas de cada uma. Os cães, os cães... Homão, os cães, os cães... Homão, os cães, os cães... Falam de sujeção... Circánchera, os inventores... Sim, sim! Eu sou eu e o Z Princess. Você está relacionando minhas objetos? Letta a Bela gritar, gritar... ... Passa aí, perdão cidade para o Zalming ali. Acontece. Desculpa, desculpa. Desculpa. Respira para mim, eu! O Ketodes tem que colocar 80 colheres para o negócio ficar escuro. Veja que a cidade está com problema? Acho que está igual aos outros, poder resgatar uma vez por live. Por pessoa no caso. Catação e refreada. Nada como um ataque e relâmpago para apeliar artigos úteis, seja lá quais forem. Armadura mais 10 para rataiada. Agora vamos ver um problema aqui. Pegar controle é útil. Estou falando que você pode resgatar em live, mas eu estou em live. Eu acho. Nossa, a chance de emboscada está horrível nesse lugar aqui. Estrela quando eu digo. Toda a gravação, ratão. Shadow Walker. Não estou pronta ainda, marcha! Eu sou Warlord! Eu acho que vou ter que tirar esse negócio aqui para colocar o negócio ratalhado, velho. Fazer essa província inteira de recrutamento aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo resgatar o negócio e mudar a cidade. Cadê? Para ver se está bugado não. José. Eu só posso resgatar durante uma transmissão. Doideira, velho. Todas as costas são minhas! Vou ficar aqui. É, liberose de... Opa, espionar. É... Vamos mandar o xaropinho. Liberose de level 3, né? Cadê? Comer os fracos. Pegue 50 de alimento de uma povoada. Agora eu estou falando. Confere o senhor de exército escolhido. Opa! Zalming, Zalming. Acho que você vai tomar, hein? Garante a posse de uma subterroupa de um scaven rival. Grande roubo. Rouba até 10 mil de um assentamento e reduz seu renda por 10% por 5 turnos. Também é muito bom, mas só precisa de um senhor level alto, velho. Deve ficar um exército em 33%? Putz, mas aí eu machucaria o Snitch. E provavelmente ele recuperaria em um turno esse negócio. Garante posse sobre um exército esquema e rival. Caso liderado pelo senhor lendário, esse não entregará para sua facção. É... Frota de bombardeamento. Se destrói um exército que esteja na água, incluindo arcas negras. Muito bom. Muito bom mesmo. Aumentar o tempo de pesquisa em 50% por 10 turnos. Aplicações adicionais aumenta o efeito da duração. Duração do efeito, na verdade. Esse aqui é interessante para pesquisar umas coisinhas, velho. Só que... Ah, tem que escolher um assentamento. Ah não, mas esse aqui é para aumentar o tempo de pesquisa dos caras, né? Não reduziu o meu. Então é meio bosta. Não... Não reduziu o que é muito bom. Eu sou um dragão! Não tem um inimigo! Graça! Vamos, eu deveria acessá-lo! Lextails, move! Move, Tails! Que delícia, amigos! Então, por isso que é irônico se usar a Anarquia no caos. Vim que acho que ela subiu ali. Anarquia pra todos é uma frase, se não me engano, do... Dos Norsecanos, né? Ou do próprio caos. Anarquia pra todos! E aí E aí É, eu acho que é dos guerreiros do caos mesmo, que tem a voz abafada de Elmo nessa fala. Eu vou voltar a minha engenharia demonologista agora, que eu vou colocar ele no exército do Sr. Dagego, que eu tô matando. Planos Inescrupulosos. Pesquisa os seguintes itens para avançar o perverso e intransigente. Esquema desses games a um outro patamar. Alimentos gerados mais um. Sobre Teópolis fundada... É muito bosta que você demora um turno pra construir isso, e você já vai ter chance de descobrir 140. Vamos lá. Quem é espírito de Shanlinga? Eu serve apenas os Dratons. Ninguém pode governar os Dratons. Aí me complica um pouco. Diga-se, Lord. E cobre-se, sim. Para cá! Estou em cima! Vem, Scott! Sim, sim! Vamos lá! Vem! Vem! Vem, Scott! Sim, sim! Vem! Vem! O Império está uma bosta porque agora tem que catar ele no jogo, então o Império está meio abandonado, ele não tem muitas DLCs. Então, né. É porque o Império está mais preocupado em brigar entre eles, do que lutar junto, para depois brigar entre eles. O kannado me assiste! Chilong, vamo colocar aqui o Guarnição Melhor Quer dizer, o article que é melhor Melhor o porto também, aumentar o dinheirinho aí, sejam bem-vindos Pra falar em dinheirinho, vamo roubar um dinheiro agora aí, né mano? A gente vai pegar aqui, ó, o de... Cadê o grande roubo aqui, só que só posso usar o... O Snicket, infelizmente ele não vai ficar machucado, então é instantâneo Eu vou roubar 10 mil das suas cidades, Almingue Se bem que ele rouba até 10 mil, ele não fala que vai roubar 10 mil Será que tem a ver com o desenvolvimento do povoado? Porque se for, não vai emprestar esse aqui não Eu posso roubar de Prega Escaven também, né? Eu tenho visão de Prega Escaven Ah, não tem não? Eu consigo ver vocês na vida de diplomacia, não tenho visão de vocês? Então, tá certo Ah, vou testar, né? Só testando pra saber quanto que vai vir aqui nessa brincadeira Eu posso olhar pelo painel aqui, pra ver se tá dando mais dinheiro Estrela da Imperial tá dando bastante, Estrela da Pólvora Estrela do Marfim, aqui eu consigo ver Então vamos roubar do Grizzles, 10 mil Eu acho que veio 10 mil mesmo Então tá ótimo Qualquer um que eles fazem comércio, qualquer um que goste deles É difícil isso, mas qualquer um que gostar deles, eles fazem Então, pode mudar essa cidade aqui, vamos aproveitar, né? Ahn... esse daqui não vai precisar, pode mudar essa cidade aqui Se bem que... não, pode deixar assim, vai Ah, Klee, Harbinger do Doom Muitos contratos, bom, bom Isso é muita apelação? Ah cara, Skaven é isso, né? Bomba nuclear, mutação de monstro Cada um joga com os pés que tem, velho A do Sumo Cifador é isso Se eu uso a marcha Nenhum de vocês me alcança nesse turno, é o que eu tô vendo Aqui, só pra ter certeza, só pra não ficar muito longe, velho Quero tentar atacar no próximo turno já Clã Eschen assassina Clã Eschen assassina E Henrique, escutай, Eschen aqui Sim, sim Grível Bênue Isso é que eu roubei seu dinheiro Tá bom Ah, é que é. É que pessoa boa. Eu roubei 10 mil dele e ele gosta de mim ainda. Te lembra uma coisa? Alguém que roubou 10 mil e precisou gostar dela ainda? De fato, o segundo turno do Brasil é basicamente isso. Os dois lados. Só que é uma escala muito maior do dinheiro. Eu também não fiz nada. Subterrópole em Shimai O que é que eu quero fazer aqui ainda não, velho. É um investimento muito alto para prestar isso aqui. Hex ataque. Tá, Zalmingo, só porque você veio aqui me enxergar o saco. Você vai receber um braço em grupo aí. Blades, hidden. Blades, ready. Não, não. Tá, só deixa eu gastar alguém nas cidades aqui. Aqui vamos fazer o level 2 agora para liberar a ratalha do chefe. Aqui. Shang Yu é que está mais vulnerável, então melhor essa aqui. E agora sim a gente pode... Opa, tem aqui ainda. Vamos melhorar essa aqui, é só para aumentar um pouco o dinheiro. Tá, e agora sim a gente ataca. Tô incontestável. Então, show. Já derrotei esse cara mesmo, então um abraço. Livro de Ashura. Envolto em pele de dragão ancestral, esse tom arcano contém grandes conhecimentos sobre a conjuração e subjugação de feitiços. A gente acabou de enfrentar um cara que é o dragão de ferro e a gente pegou um livro com pele de dragão. Irônico, não? Sino Gigante. Altar profano dedicado ao grande rato chefe. E usado em combate. As siniscas espadaladas do sino inspiram os malignos corações Skaven e aterrorizam os adversários. Gladiadores das profundezas do inferno. Isso que eu acho que a gente tinha liberado da vez que eu joguei. São os espécimes mais robustos que sobrevivem ao nível mais baixo dos nove círculos da Fossa Infernal. Onde fica um campo de aprovação escuro, como o breu e infestado de aberrações. Frango de atiradores de Natche Buboe, guerreiros de Moscaquete. Eles podem até literalmente estar caindo aos pedaços, mas esse bando de maltrapilhos tem uma precisão mortífera e insuperável. Tá, vamos vir pra cá. Acho que eles vão querer me atacar, não. Reagrupar. É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para regrupar tropas e levá-las de volta à batalha. Aqui pode melhorar esse daqui. As sombras se solidificam ao redor do corpo do usuário, protegendo-o contra ferimentos e ao mesmo tempo dificultando que ele seja visto e, portanto, incapacitando-o. Seita de armadura, muito bem-vindo. Pode melhorar a peste aqui, colocar o carizador arcano. É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Você tem o mod que muda a aparência do Grizzles? Eu tenho sim, João. Tá aqui na coletânea. É só você dar um CTRL F nesse link e digitar o nome do Grizzles que você vai achar. Se alguém chegará na sua hora depois, ele vai se na sua nova etapa. O seu AK é um CTRL F numa Teletra. Se derrubar quantoварdo, que é necessário! Se você segurar mais um CTRL F de um CTRL F de um CTRL F de um CTRL F de um CTRL F. Mas eu não sei não. Por que eu procurei isso? Vamos pegar esses ogos para esse Zergs aqui, vai. Tá, você volte para cá, Engenheiro. Agora você volta para cá só para me dar visão do deserto da Miawing. Agora que ela bateu no deserto de Jorks ali em cima, provavelmente ela vai ir para cima da gente. Porto de Ranil vai para o level 3. E aqui pode colocar a guarnição a level 2. Estou preparado. Valor feminista! Valor feminista! Valor feminista! Jesus É esse mod aqui ó Pode colocar acho que até no meio da campanha Se você tiver jogando alguma aqui acho que não dá problema não Quer ver que eu fiz isso? Sim Disciplinador acho que eu já deve ter lido, contrato do Kampestans, Taitzu Opa, esses jogos aqui não pretendem destruir não, então me dá comida Espionário coisa esquisito, tá, pode ir você Alimento no positivo, hein, grandes dias Pode colocar evasão Vem vindo, Snake Aqui é da nossa província aqui, né Então vamos vindo pra essa cidade aqui, ó Tem o herói em cima de mim, ó O herói em cima de mim Como você disse Tá, você, a minha wing está descendo com o exército aqui Vem pra cá Diga, move Escute para mim, eu Nascido, poison Ah, Warpstone Ok, aqui Mas não teve patrulha antes de construir a parada No próximo eu precisava de bastante dinheiro Pra construir as paradas level 4 Nossa, por que que subiu tanto aqui a parada? Ah, não, tá certo Aqui tira 20, né, se eu aumentar 80 Tá certo Tá certo Vou deixar tudo com alimento, velho, compensa muito mais que crescimento E ordem pública O que tá sob controle, eu vou subir esses assassinos que tivesã incomodando a mia wing Eu, I, I, he, walkin' shadow Aquele de pegar 10 mil de dinheiro, é só daqui 10 turn se libera, né É, tem onde roubar mil aqui Mas mil é pouco As construções que eu vou ter que fazer é muito cara Tem que esperar voltar aí A terceira trena pra ver se a gente consegue pegar mais Ah, meus orcas ali, ali em cima, agora que eu vi Os caras deram a volta no mapa inteiro E estão indo pegar o portal do Boká, velho Nunca duvidei, velho Peraí que eles vão perder, provavelmente, a cidade ali Não quero assistir a defesa não Mas pegaram a cidade ali do portão Muito bom, meu vassalo de orca Nunca duvidei Olha lá Fica, acho que ele vai perder aqui pro... Mas, muito bom Pode ficar, velho Merecido Canteio O elemento está totalmente positivo agora, maravilha Peraí que todas as penalidades de tirar... Renda de spoiler pós-batalha, Renda de saque, uso de construção Não se reflete positivamente aqui, né Porque seria muito bom Canteio 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 Isso não acontecerá! Eu trago dor! Liderança mais 5, velocidade mais 20% e alcance mais 15% aí para os corredores cruéis, corredores noturnos, corredores letais e trias de jaxaxim. Na verdade, velocidade só para os corredores letais e alcance só para os corredores cruéis noturnos. Voz do Sniper! Vá e paulo! Tá aqui... Eu acho que ela quer ir para cima do jogo. Eu acho que ela quer ir para cá. Vem palpite! Passe a energia! Pode pegar numa rataada desta aqui primeiro, se bem que não, calma aí! Aqui, vamos liberar Catapulta com a caverna da construção Cavernas grandes próximas da superfície Costumam ser usadas como oficinas Onde milhares de escravos dispensáveis Construam as máquinas de guerra escaping Tá E aqui eu vou fazer isso aqui dos monstrinhos Reserva de procreação Primeiro passo na criação de aberrações sanguinárias É o uso de técnicas avançadas de procreação Que geram filhotes de velocidade ímpar Ok Provavelmente Eu já tô até vendo o que eu tenho que fazer aqui Ah tá, vocês tão bloqueados Só por essas construções do outro lado ali Só que você precisa desse daqui Um monte de sucata Porque sua armadura é feita de sucata Ai, ai, ai Geralmente eu vou ter que substituir as joias Então, velho Não é de essa construção Não vai ajudar em nada mesmo E o motosucata libera pelo menos unidade Pra recrutar os ogros É, esse visual do Grizzle dele ser carregado pelos Gnoblers É o visual original dele, né Não tem mais um carrinho de rodas É os carinhas e os Gnoblers embaixo dele empurrando ele Eu acho feio, né Pra um senhor ogro você esperaria um cara mais poderático de combate Mas Ele é só gordo e lento Não faz nada Ele não parece pra mim um cara assustador Agora com esse visual aí que eu mandei Eu achei foda O provínio do ninguém Eu acho que, aqui Você é um fantástico Sua profunda Eu acho que Tava Amém. Não, não. Não, não. Espera aí. Ok, o charapinha voltou. 6 metas. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Meta cruel de produção. Isso importa quando seguirem escravos móis trabalhando. Afinal, o fornecimento deles nunca, nunca vai acabar. Fornecimento mais 10 e manutenção menos 5% parece que é escravos e ratos gigantes. Ok. Tá, o jogo da Miawing foi realmente pra cima dos ogros. Não tava esperando por isso. Vamo ver se ela sai com o plano. Vamo ver se ela sai com o plano. Vamo ver se ela sai com o plano. Estrela quando eu digo... Lá as coisas, deixe-las mais lancar. Acontece-la. Acontece-la. Para tocar um dragão-born é brilhante. E aqui nas tramas agora, o que a gente pode fazer? Sequestrar um pesquisador. Sequestrar um pesquisador. Aumentar a pesquisa em 75% por 10 turnos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sequestrar um pesquisador de Katai. Só posso mandar o som-sefador? Aparentemente ele não vai ficar sem poder lutar, então... Sequestrei. Lá as pesquisas agora está em quanto? 175% Maravilha. Não vou nem até aqueles caras que não precisam. Aqui você não tá em guerra com eles, né. O meu vassal tá vivaço ali, vou mandar ele continuar avançando aqui na montanha Só vai, amigo Acho que vou ter que emboscar esse cara aqui pra gente conseguir Avançar pras outras cidades do Zalming Tá, aqui dá pra gente colocar level 4 com esse daqui Armaria Por razões de logística, os clãs de Skamen tem depósitos de suas armas mais eficazes e confiáveis Que são trincados com cadeados arcanos Então vai desbloquear a tecnologia planos voláteis Desbloquear os bombardeiros de Globo da Morte Guerreiros de Moscaquete E morteiros de vento impútrido Tá tudo no jeito aí Você entra aqui Inclusive você tá sem nomear, né? Pera aí Deixa eu pegar um nome pra você Eu já nomeei Malakia o Bilador Eu sou o Warlord Muitos são meus! O Warhammer Ferdas é bem mais legal que qualquer outro Ele tem uma história bem mais rica Então, eu gosto muito, velho Por isso que eu não sinto tanta falta de mod de Senhor dos Anéis nele Porque são universos bem diferentes um do outro O Warhammer é bom por si só 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 O Warhammer é bom por si só